mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é a importância, a gente já viu que tudo ou pelo menos quase tudo pode ser tokenizado a gente falou aí de desde arte carro, imagem, produto, até boi, enfim quase tudo pode ser tokenizado pelo jeito gente, talento você e eu lá a gente tem essa questão nós somos tokenizados mas a gente já chegou no que é e agora uma questão, quando se fala de futuro ou de tendência para tokenização é mais de massificar o conceito fazer mais pessoas entenderem ou a gente tem ainda muito a evoluir quais são as tendências para isso? Eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda tem alguns mercados que já entenderam de maneira mais assertiva e mais segura como a tokenização funciona porque já passaram pela experimentação já passaram pelos ICOs que aconteceram em 2021 2021 2022 por essa grande disrupção da tecnologia e estão ficando um pouco mais maduros saindo da experimentação e indo para casos de uso concretos ou seja estão deixando de testar para realmente trazer eficácia do resultado da tokenização então eu entendo que esse aprendizado trouxe maturidade e aí a gente pode esperar que como tudo pode ser tokenizado a gente tem algumas ondas aí vindo no agronegócio dentro das commodities porque as nossas commodities elas são uma riqueza um patrimônio nacional que gera muita riqueza para o nosso país então as commodities elas vão ser tokenizadas já estão sendo e vão e tem empresas investindo nisso eu sou avaliadora de banca de startups a quantidade de startups que estão sendo que estão criando negócios associados a agro e a sustentabilidade vocês não têm ideia então assim é uma grande onda que está crescendo a tokenização de energia também é uma grande onda que está crescendo porque a energia dentro do país ela se tornou uma energia escassa uma energia cara uma energia não renovável e uma energia que representa muitos riscos e tem muitas perdas financeiras então a tokenização de energia através de painéis solares através de novas soluções eólicas e outras também é um caminho que é a geração de fontes renováveis e autossustentáveis a tokenização na parte financeira de fundos imobiliários de crowdfunding de precatórios de títulos de imóveis é um grande movimento também em crescimento existe hoje uma empresa que faz tokenização de imóveis e pode tokenizar frações eu esqueci de mencionar isso uma das grandes sacadas dentro da tokenização é que você para adquirir um ativo você não precisa necessariamente adquirir a integralidade daquele ativo você pode adquirir uma fração dele então hoje você pode ser proprietário por exemplo de um apartamento junto com mais 100 ou 200 pessoas se você não puder comprar um apartamento que custa 2 milhões mas se você puder ter uma fração de 1 barra 200 1 barra 400 e você ser um proprietário um coproprietário dividindo com outros proprietários e usufruir isso e colocar isso dentro de um smart contract que são as regras de utilização você vai poder usufruir daquele imóvel então essa é a grande sacada também da tokenização eu posso adquirir frações então na parte de fundos por exemplo eu posso ter um fundo financeiro e eu sei disso porque eu sou conselheira consultiva de crowdfunding então essa é a grande sacada genial eu não preciso ter uma participação total em um fundo mas eu posso ter frações de vários fundos aonde dentro de uma inteligência onde vai se combinar inteligência artificial modelos de mercado automatizados com inteligência de mercado segura eu vou correr menos riscos financeiros na parte de precatórios também eu posso adquirir títulos que estavam perdidos da união então assim existem muitas possibilidades muitas possibilidades mas o que está crescendo é isso principalmente em relação a DeFi que são as finanças centralizadas que são os grandes os novos bancos os novos bancos agora são os bancos digitais são as exchanges que estão migrando para operar de maneira digital e se transformar em plataformas em meios de pagamento né então eu acho que esse é o grande é o grande momento aí que precisa ser acompanhado quem quiser entrar nesse mercado esse é o momento precisa se capacitar e esse é o momento é o próximo